Quando estiver fartando um minuto para a virada do ano, eu vou telefonar para o tele-entrega e pedir uma pizza. Só para quando a pizza chegar eu dizer, não quero mais. Eu pedi essa pizza o ano passado. Oh, o povo que gosta de fazer simpatia na virada do ano, eu tenho uma boa aqui para vocês. Quer vestir uma roupa para atrair dinheiro no ano novo? Veste o uniforme da empresa. Agora proibiram as famílias de se encontrar na virada do ano no Revelão. Aí eu peguei o ônibus para ir no centro da cidade. O ônibus lotadinho de gente. Já reservei 20 passagens para a família no ônibus que sai na hora do Revelão. Vamos comemorar dentro do ônibus. Eu fui fazer as minhas comprinhas para a janta do Revelão. Aí eu falei assim para o açougueiro. Escute para mim, senhor velho. O senhor tem coração? Ele falou, tenho sim, senhor. Eu falei, então abaixa o preço da carne para nós. Falando nisso, vocês não se esqueçam que a despoio da virada, quando vem o dia primeiro do ano, vocês têm que atrasar a balança em 5 quilos. Aliás, eu descobri que o que engorda a gente não é o que a gente come entre o Natal e o Ano Novo. O que engorda mesmo é o que a gente come entre o Ano Novo e o Natal. Eu, inclusive, estou pensando em comprar um caminhão, porque está todo mundo dizendo que o próximo ano vai ser um ano de mudança. E pensar que nós estávamos tudo chateados no começo do ano, por causa que esse ano ia ser um ano que ia ter pouco feriado. Foi o ano todo de feriado. Inclusive, está chegando o momento de acontecer a melhor coisa desse ano, o fim dele. Eu me recuso a envelhecer um ano que eu não usei. Eu me lembrando aqui, eu achava que depois dos 18 anos eu ia sempre poder ter um carro. Até agora eu só adquiri, foi os pneuzinhos da barriga. As academias, tudo fechado. Hoje não fui de novo, mas com hoje são 51 anos. Na verdade, o último ano que o brasileiro viveu em paz mesmo, eu acho que foi em 1499. Hoje, pensando bem, eu completaria um ano sem beber. Se eu tivesse parado de beber um ano atrás. Mas eu tenho uma dica boa para a pessoa parar de beber. Bebe dia sim, dia não. Dia sim, dia não. No cabo de um ano, tu vai ter passado meio ano sem beber. Viver com pessoa de mais de 50 anos é a qualquer momento ser acordado com uma mensagem de WhatsApp no último volume. Dispois dos 50 anos, tu te dá conta que já viveu 50 anos da tua vida. Eita, gente. Olha, chegando mais um ano aí, a gente se perdeu tanto por esse momento. E foi um ano tão difícil para todo mundo, tão complicado. Todo mundo teve que se reinventar. E eu, durante este ano, comecei a fazer uma coisa que é muito difícil para mim. Muito complicado. Que é gravar vídeos. Não é da minha natureza, não é do meu instinto, não sou bom nisso, não é do meu estilo. Para quem não sabe, eu vou explicar. Eu veio aqui para o estúdio solito e deu sozinho gravar vídeos. Isso para mim é muito difícil. Vocês não imaginam o quanto. Mas eu tive que me ocupar durante esse tempo todo. Desde o dia 15 de março, sem poder trabalhar, sem poder ter contato com vocês, que são a razão do meu ofício. Em 27 anos de carreira, primeira vez tive que ficar longe de vocês. E por incentivo do meu filho, querido e amado, Paulinho Ras. Inclusive, eu vou dar um conselho a vocês que gostam de mim. Conheçam o trabalho deste moço, Paulinho Ras. Eu vou escrever o nome dele aqui para vocês procurarem conhecer o trabalho dele. É um trabalho lindo, abençoado, maravilhoso. Procurem ele no Instagram, sigam ele. Instagram, Facebook, Youtube e as redes sociais. E esse menino tem feito um trabalho, uma missão enviada por Deus. Ele tem, se não salvo, tem transformado vidas de pessoas com depressão, com tristeza, com síndrome de pânico. Com os mais variados problemas e tristezas. E esse menino, tão jovem ainda, tem feito um trabalho, gente, abençoado demais, que me orgulha demais. Que me emociona muito o trabalho dele. Paulinho Ras. Conheçam o trabalho dele, tenho certeza que vocês vão se encantar. Não por eu ser um pai coruja, que sou naturalmente, mas porque ele merece, o trabalho dele é fabuloso. É sensacional, vocês precisam conhecer. Vai transformar a vida de vocês para melhor. Paulinho Ras. E esse menino, querido, abençoado, meu filho amado, me incentivou. Pai, comece a gravar vídeos, faz vídeos e tal. Mas para mim é muito difícil fazer vídeo, porque é um humor sem público. Eu tenho que vir aqui para o estúdio sozinho, provocar o riso de ninguém. Isso para mim é muito difícil. Tem vezes que eu desanimo. Às vezes eu gravo vídeos e é o Paulinho Ras, o meu filho, que edita os vídeos. Eu sento do lado dele e ele edita, faz todos os cortes, põe o fundo aqui atrás, enfim. Mas para mim é muito difícil. Às vezes eu mesmo vejo os vídeos e digo, puxa, a vida está muito ruim. Mas enfim, eu tenho procurado fazer alguma coisa positiva, alguma coisa que seja... Se não ajudar, pelo menos não estrova e não atrapalha. Claro que muita gente critica, xinga, fala mal, fala palavrões e coisas feias. E eu vou eliminando e banindo, tirando o joio do trigo. Porque o que me interessa são as pessoas que me querem bem. É para vocês que eu faço isso. O humor que eu faço é um humor raiz. É um humor que não ofende, que não agride. É um humor limpo, não tem palavrão. Não tem demagogia. Não tem homofobia, não tem xenofobia, não tem preconceito. Não é nada que eu apele para buscar o riso fácil e nem para buscar like ou comentários. E toda vez que vocês comentam, que me trazem palavras de carinho, palavras de incentivo, eu fico muito feliz. É por isso que tenho feito esses vídeos até agora. E esse é o último vídeo do ano que estou fazendo, que fiz. Não sei se vou seguir fazendo ou não, ou até quando farei, enfim. Mas é um trabalho muito honesto, muito decente. Quem não gosta, não tem problema. Eu sei que eu não sou dinheiro para todo mundo se apegar. Mas a vocês que gostam, que me seguem, que comentam, que dão like. Muito obrigado. Muito obrigado por esse incentivo. Repito. A coisa mais difícil que tem para mim no meu ofício é fazer o humor sem o público, sem a plateia. Por isso que não tenho feito, inclusive, lives. Fujo de entrevistas, porque tu fica sozinho contando piadas. Isso para mim é muito difícil. Eu preferia estar num boteco de bêbado, contando caos para os borrachos ali, porque aí tu tem a plateia. Do que estar aqui no estúdio solito, contando caos, tentando transmitir uma graça que eu não consigo com naturalidade, porque não é, como já disse, da minha natureza. É muito difícil para mim fazer esses vídeos. Então, eu quero agradecer esse último vídeo do ano a vocês que estiveram comigo até aqui, acompanhando, assistindo, incentivando. Muito, muito, muito obrigado. A minha gratidão não tem como medir. É muito grande. É imensa. É gigantesca a gratidão que eu tenho por vocês. Foi uma forma de me ocupar durante todo esse tempo. E me ocupar com uma coisa do bem, com uma coisa que tem a intenção de ser positiva. Nem sempre eu alcanço o objetivo, mas a intenção sempre é a mesma. Levar alegria para vocês, levar descontração para vocês, sem que vocês tenham que pagar nada por isso. Então, muito obrigado, senhoras, senhores, criancinhas, Leiarada, os meus amores da minha vida. Vocês são a razão de ser, de eu existir enquanto artista. Há 27 anos que eu estou nesta lida e nunca tinha passado por um momento de fazer um trabalho desses, de gravar piadas sozinho, sem público, sem pateia. Então, obrigado pela compreensão. Obrigado, maior ainda, pelo incentivo que vocês sempre me deram. Deus abençoe vocês ricamente, que vocês e seus familiares tenham uma virada de ano com muita saúde, muita paz, que não falte ninguém na mesa de vocês. Aos que perderam familiares, meu sentimento mais profundo de alento, de consideração, porque eu aprendi a também chorar na dor do outro. Mas que todos tenham aí muita paz, muita esperança neste ano novo. Que a cura esteja próxima e que a gente brevemente possa se encontrar pessoalmente para dar muita risada, porque o repertório do show, este sim, eu guardo para o show. Aí lá é diferente. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Feliz ano novo para cada um. Para vocês, para esta amizade que nós temos, eu tiro o meu chapéu. Tirei até os cabelos. Feliz ano novo a todos. Yahoo, 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 yahoo.